Música Samuel, de 32 anos, fez faculdade de planejamento e gestão rural. Quando concluiu o curso, fez um estágio de 3 meses em pequenas propriedades da França. Conheceu novas tecnologias do leite e a produção orgânica de alimentos. A experiência ele aplicou na sua propriedade, em Santo Antônio da Patrulha. Comecei a trabalhar a genética diferenciada, a partir do que eu vi lá na França, uma genética apurada, já que eu trabalho com gado de corte. Também a questão do leite, aperfeiçoamento das tecnologias para o leite. E também a questão da cana de açúcar. Estamos aí dialogando com a associação francesa para poder estar incluindo em uma relação comercial com a França. Samuel foi um dos pequenos agricultores e técnicos agrícolas que participaram do seminário Ano Internacional da Agricultura Familiar, experiências exitosas na França, que ocorreu na Expo Inter. No Rio Grande do Sul, 400 famílias fazem da terra um meio de subsistência. 70% dos alimentos que chegam à mesa do consumidor são produzidos pela agricultura familiar. As principais cadeias produtivas aí são basicamente a agricultura familiar, né? Leite, quase 100% da agricultura familiar, suínos, aves, tabaco. Mesmo em culturas tidas como da agricultura empresarial, a agricultura familiar tem uma participação muito importante, como por exemplo, a ovinocultura, muito pecuarista familiar. O arroz, 65% são produtores de porte familiar. Mas também a participação econômica está crescendo cada vez mais por conta dos ganhos de produtividade e também de políticas públicas específicas direcionadas a esses públicos.